Se você quer projetar estuprem, você quer fazer uma estrutura mais maravilhosa que essa que eu estou, olha só que já é, mas você não sabe como, você não sabe por onde começar, você não sabe porquê. Você é arquiteto, engenheiro ou projetista e quer entrar nessa metade. Vem comigo, eu me chamo Helena Rodrigues, com mais de 100 projetos, acho que muito mais 100 projetos, eu não perdi a conta, mas com mais de 100 projetos fabricados e construídos em todo o Brasil, eu vou falar um pouquinho para você sobre programas, softwares e como é que você começa a entrar no mercado de projetos e te digo mais, de maneira simples, eficiente e até econômica. Vem comigo. O seguinte, o que você precisa entender? No projeto de Steel Frame, você tem que sempre começar como? Pensando em modulações. Eu sempre gosto de indicar para as pessoas, eu sempre gosto de começar a trabalhar assim. Eu pego o projeto no AutoCAD ou então até no próprio Revit e eu começo a trabalhar em cima de modulações, uma malha de 60x60, uma malha de 40x40. Então primeiro você precisa de um projeto, de um programa que valer os projetos, seja o AutoCAD, seja o Revit, tá certo? E lá você vai começar a estudar. Cara, quais vão ser minhas paredes estruturais? Quais não vão ser estruturais? Qual o tamanho dos meus bons? Como é que eu tenho que fazer a composição desses bons? Como é que vai ser uma escada? Como é que eu vou fazer o desenho dessa escada? E você vai começar a analisar e pensar. Depois que você fez isso, você tem algumas opções. Você pode trabalhar com softwares já adaptados para o Steel Frame. Quando você trabalha com Revit, tem o Structural Soft, que é um software canadense, muito bom, excelente. É o clube do Revit que você compra. Você pode trabalhar, cara, ele é um software maravilhoso. Outro software muito bom que você pode trabalhar é o software da Prenicad. Exatamente. É o Prenicad Structural. Você pode trabalhar com o software da Prenicad. E ambos os softwares, o que eles fazem? Eles te ajudam no diário. Eu vou te definir quais são as fós-paredes, a fazer a página sobre o perfil, colocar ele a cada 60, a cada 40 e ajudar. O programa já automaticamente faz a distribuição dos perfis pela sua planta. O que eles fazem mais e eles te ajudam muito? Ah, você começar a fazer o desenho das entrevistas, como eu tenho aqui, um entrevista de piso, tá certo? Mas eu quero que você entenda. Ambos os programas, eles são programas que te ajudam a desenhar a estrutura. Não é ao fazer o dimensionamento da estrutura. Isso, você começa a gente fazer um, vamos dizer, um estudo preliminar. E eles fazem pra você um estudo preliminar da estrutura. Já numa segunda etapa, depois que você fez a distribuição dos perfis, depois que você fez a distribuição das treliças, depois que você pensou no sistema da cobertura, o que que você vai fazer? Você vai para a parte de dimensionamento estrutural. Agora, qual é a melhor maneira de fazer esse dimensionamento? Você pode fazer esse dimensionamento fazendo uma modelagem estrutural de toda a estrutura, porque eu conheço alguns projetistas que gostam de fazer, colocam perfil por perfil, travamento por travamento, trelito por trelito. Outros projetistas trabalham de maneira mais simplificada. Na hora da modelagem estrutural, eles fazem a modelagem apenas dos contraventamentos, que servem para estabilizar a estrutura, com ações de vento principalmente, tá certo? Então, você tem algumas opções. Você pode modelar ou toda a estrutura, com todos os nós, barras, condições de contorno, propriedade da barra, ou você pode trabalhar de maneira simplificada. Mas, em uma das maneiras, eu te dou uma dica. Trabalha sempre com planilhas de Excel automatizadas. Por exemplo, eu tenho algumas que eu uso pra projeto, que foi desenvolvida lá no escritório, junto com o Gustavo, que é um projetista que trabalha já há muitos anos com a gente. Junto com a Vanessa, que era uma projetista que trabalhava comigo, que era peruana, né? Ela até voltou pro Peru, que trabalhou muitos anos com a gente. Então, você pode trabalhar com essas planilhas automatizadas. Alguma delas eu tenho até lá no meu curso online, né? E lá eu ensino como é que eu mostro todas essas planilhas. E elas te ajudam muito na parte do dimensionamento. Mas, vai depender sempre da complexidade do seu projeto. Você, como bom projetista, você como bom arquiteto, você como bom engenheiro, você tem que ver qual maneira você se sente mais seguro de projetar. É somente com planilhas e o pré-dimensionamento? É com planilha, pré-dimensionamento, modelagem estrutural de toda estrutura? Ou não? Vamos fazer modelagem só de contraventamento? Agora, quando eu falo de modelagem? Quando eu falo de modelagem, tem dois programas que eu conheço bem, tá? E que eles funcionam bem pro Steel Frame. Um é o SAP2000 e o outro é o Robot, tá? O SAP2000 é um programa que você pode até pegar a estrutura do AutoCAD, pode puxar a planta pra lá. E o Robot é um que interliga muito com o Revit. Então, eu só te dou uns programas que você vai trabalhar tanto na base do AutoCAD quanto na base do Revit, tá? São programas que funcionam muito bem pra esses dois sistemas. Então, pega essa dica, cara. Se você quer começar a projetar, vai nessa, mete a cara. Cara, você tem que começar a estudar, você tem que começar a desenhar. É isso que eu digo. E até as pessoas perguntam pra mim. Helena, mas no seu curso você ensina a projetar? Cara, eu não vou abrir o AutoCAD pra ninguém. Eu não vou abrir o SAP pra ninguém e ficar desenhando. Se você é um projetista, se você é um arquiteto, você sabe fazer isso sozinho. Eu ensino toda a concepção. Como é que funcionam os painéis, como é que funcionam as treliças, como é que funcionam os telhados, como é que funcionam até escadas. Eu vou te mostrar como é que essas estruturas funcionam. Agora, desenhar eu não vou desenhar, não. Então é um cara formado? Você tá de brincadeira comigo. Agora, você ficou curioso? Quer saber mais? O que você vai fazer agora, nesse momento? Você vai clicar aqui embaixo, no descritivo do vídeo. Exatamente. No descritivo do vídeo, tem um linkzinho. Você vai lá pra minha lista VIP do WhatsApp. Você vai salvar meu número. E se você não salvar meu número, eu não vou ter como me comunicar com você. Tá certo. Eu trabalho com lista de transmissão. Então eu preciso que você salve meu número. Você vai salvar meu número, você vai poder conversar comigo, você vai poder tirar suas dúvidas comigo. E você também vai poder receber informações, novidades, vídeos novos, postagens no Instagram, postagens no blog, vários conteúdos diferentes. Se você também ainda não tá inscrito no canal, se inscreve agora. Se você não der a curtida, bota aquele joinha pra mim. E se você tá com dúvida, deixa nos comentários aqui de baixo. Fechou? Beijão. Tchau, tchau. Espero no próximo vídeo.